Não, eu concordo, assim, eu acho que, por exemplo, no teu caso, o redpill foi importante porque você tava no muito extremo. Aí você viu o outro extremo que te colocou no equilíbrio, sabe? Da mesma forma que a galera que é muito redpill, às vezes ouve um insight que precisa ouvir, sabe? Pra poder ter mais percepção das coisas, pra poder entender mais os detalhes, pra poder entender mais as mulheres. Aí a pessoa ouve alguma coisa que faz sentido e chega no equilíbrio, sabe? Pra mim é isso. É que é muito louco. Eu acho que essa... Fugindo agora já do assunto. Eu acho que essa... Eita porra! Essa guerra que eu... É o Zé de Pio aqui. É, né? Parou pra assumir. Calma, galera, calma. Essa guerra que eu brinco, que eu falo assim, nossa, parece que tá tendo uma guerra de sexo, tá ligado? Que eu falo os homens contra as mulheres, assim, eu sempre toco nesse ponto. Cara, as pessoas não conseguem... Me parece que as pessoas não conseguem entender que existem pessoas boas e ruins dos dois lados, tá ligado? Gente que dá golpe dos dois lados. Gente boas, boas pra caralho dos dois lados, tá ligado? Só que as pessoas não conseguem entender. Acho que às vezes por uma parada que passou, ela vai... Eu acho que tem muitas verdades em todos os cantos, véi. Tá ligado? Tem muitas verdades em todos os cantos. Por isso que eu sou um cara que eu falo, peguei um pouquinho dali, peguei um pouquinho daqui, peguei um pouquinho daqui e vou... Eu não sei. Você tem uma opinião do que você acha que se deve a essa guerra do sexo aí que a gente vê? Esse pau a pau de mulher falando que todo homem não presta. Homem falando que as mulheres são, sei lá, promíscuas. Você nem sabe o que eu penso. Promíscuas e que não sei o quê. E que querem dar golpe nos homens. Tipo, você sabe da... Por que que não entra num... Ninguém senta na bancada que o sindicato e não vamos fazer resolver essa porra? No final todo mundo quer a mesma coisa, mano. Quer se resolver com alguém. Cara, eu acho palhaçada. Acho palhaçada, entendeu? Tipo assim, o homem e a mulher, eles foram feitos pra conviver em harmonia. Acabou. Ah, independente do que você acredite, se for religião, se for Big Bang, enfim, não importa, saca? Tipo assim, o homem existe, a mulher existe, os dois foram feitos pra conviver em harmonia. Só que, ao longo do tempo, acabou que um foi querendo assumir o papel do outro. Então, por exemplo, ah, é lógico que eu acredito que as mulheres têm que ter esse lance de, ah, direitos, os mesmos direitos que os homens. Isso é óbvio, sabe? Isso já tinha que ser... Já tinha que ser internalizado na gente há muito tempo. Só que a culpa, a responsabilidade, né, não é única e exclusivamente dos homens. É muito da sociedade, assim, sabe? Da gente alimentar esse lance, essa guerra. Por quê? Porque a gente tá acostumado com os extremos. Então, ah, na política a gente vê que tem que ter os extremos pra poder ter graça de alguma coisa. Isso aqui. Né, ah, num relacionamento, o relacionamento só tem graça se ele for muito conturbado, se ele tiver muita briga, porque senão ele tá muito parado, sabe? A mesma coisa acontece com o homem e com a mulher. Você olha pra um lado, você olha pro outro e fala, ah, ao invés da gente se ajudar, porque a gente tá querendo a mesma coisa, a gente tá querendo buscar uma pessoa legal pra poder se relacionar. O que a gente vai fazer? Não. Um vai ficar tentando ocupar o lugar do outro. Então, o homem vai ficar tentando xingar a mulher falando que a mulher não faz nada, e a mulher vai ficar xingando o homem falando que o homem tá, enfim, tratando mal a mulher, enfim, não importa. Sabe? E é o que você falou. Vai ter mulher merda em todo canto. Vai ter homem merda em todo canto. E esses merdas, eles vão se achar. Sim. Eles vão se achar. Você pode chamar de karma, você pode chamar de destino, pode chamar de atração, pode chamar do que você quiser. Eles se acham. Agora, se você entende tudo isso, você para de ter esses bloqueios de homem não presta ou de mulher é tudo interesseira, você começa a frequentar outros lugares, você começa a se relacionar com outras pessoas, você começa a enxergar um outro mundo de pessoas muito fodas que antes você não tava enxergando. Tchau, tchau.